Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, eu estou aqui com a Maria. Gente, hoje era um dia que eu não iria colocar vídeo, mas eu falei assim, meu Deus do céu, olha as unhas, olha que nojo. Ai Maria, o que eu tô fazendo? Conta pro pessoal, ela tá com soninho, gente. Tá muito calor hoje, coitada. Ela tá aqui comigo, o Pedro estava até agora. Ah não, o Pedro tá ali, ó. Gente, isso aqui tá uma bagunça. Eu vou mostrar aqui rapidamente pra vocês o que eu estou fazendo. Olha isso. Mas é um vídeo assim, só vou mostrar pra vocês o que eu estava fazendo, meu povo, porque tem muita coisa aqui e tá uma nojeira. Ah não, gente, não é nojeira. Olha eu falando comigo mesmo. Não é nojeira, isso aqui é terra, uai. Eu mexo aqui com terra, fica com terra. Depois eu vou lavar isso aqui ainda. Ó, começou a ventania, não sei nem se vai chover, que é um substrato que eu tô trocando de algumas plantas, né meu filho? Eita, ah, entendi. Começou o vento, aí ele tem medo, já quer vir aqui pertinho de mim. E aí, gente, isso aqui é um substrato que eu vou tirando. Tinha algumas coxonilhas de raiz em algumas plantas minhas. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Quando você tira a planta do vaso e você vê isso aqui, ó, tá vendo? É tipo uma farinhazinha branca, é coxonilha de raiz. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a mergulhar o vaso aqui, ó. Isso aqui é a água com água sanitária, tá vendo? Só que já tá com bastante terra. Onde você vai, Marita? Deixa eu só ficar de olho aqui nela. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Tá ali a bolinha, ó. Vai pegar pra vocês brincarem? E aí, gente, coloquei água, um pouquinho de água sanitária, nem... Coloquei na garrafinha mesmo, ó, porque eu tenho já aqui a minha água sanitária, tá vendo? Então a garrafinha tava cheia, coloquei esse tanto. Gente, se eu tô só... Meu rosto tá assim, tá? Minha cara está assim. Coloquei esse tanto aqui pra essa quantidade de água. Peguei o vaso e mergulhei aqui. Vai chover. Que o ventinho já tá de chuva, ó. Se bem que aqui tá ameaçando, ameaçando e às vezes nem chove. E aí, gente, eu comecei a mergulhar o vaso aqui na água sanitária pra tirar o excesso de coxanilha de raiz. Não pode ser água sanitária pura, tá, gente? É um balde grande, ó. Coloquei só aquele tanto mesmo. Mas eu falei, ai, quer saber? Vou arrancar tudo. Então eu replantei um monte de coisa, tirei aqui. Aqui é tudo muda de Jade, que eu não sei nem onde enfiar, gente. Eu sou uma pessoa assim, só que era pra ir pro lixo, porque eu tenho muita Jade. Só que eu tenho dó de jogar no lixo, entendeu? Então o que que eu fiz? Aqui, ó, eu peguei uma pra fazer uma experiência. Então aqui, eu meio que amarrei ela, porque essa aqui tava lindíssima. Mas eu falei assim, ah, como eu tenho muitas, eu vou fazendo experiências. Podei ela. Vocês tão vendo que eu meio que aramei aqui, ó. Porque quando ela rebrotar, ela vai ficar com essa copinha. Ela vai ficar... Vocês vão ver depois, tá horrorosa agora? Mas depois vocês vão ver como ela vai ficar linda. Aqui uma orelha de Shrek. Deixa eu trazer pra cá. Orelha de Shrek também, que ela tava lindíssima, ó. Só que o que que acontece? A orelha de Shrek, gente, vira uma arvorezinha também. Ela tava com copa, mas pesou tanto que já tava virando uma planta pendente. Eu não queria. Aí, né, eu já não podia mais fazer isso, porque eu não tenho mais... Eu tô com muita suculenta. Então o que que eu fiz aqui, ó? Mudas, porque eu tenho dó de jogar fora. Mas a Jade, eu tenho um mudo em todo canto, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Trouxe plantas pra cá. Olha que lindas que tão essas. Aí, o que que eu fiz ontem? Eu tentei... Essas aqui eu trouxe ontem, tá? É que eu vou misturando os dias. Mas, gente, cada dia faz um pouquinho. Hoje mesmo eu tava aqui arrumando esse manjericão, ó. Coloquei terra aqui, porque ele estava tombando. Mas tá lindíssimo também. Fiz uma poda agora nas flores que tão nascendo. Porque eu tinha ficado com dó que tava cheio de abelha. Falei, ah, não, vou fazer. Aquele outro ali, ó. Virou uma tolcerona de manjericão. Aí, aqui é a Porto Lacária Afra, né? Mas tem da verde e tem da variegata. Isso aqui vira uma arvorezinha também. Mas ela cresceu tanto, ó, que ela tá tombando e virando uma planta pendente. Falei, ah, vou deixar aqui por enquanto. Depois eu vejo o que que eu faço. E eu tentei colocar um ferro pra deixar ele em pé. Mas eu falei, ah, eu fico com medo de quebrar também. Falei, ah, deixa assim. Aqui é uma outra que eu replantei. Que é a colher de prata. Maravilhosa. E aí, o que mais aqui? O que que eu ia falar, gente? Ah, tá. Ai, eusene. Olha que coisa linda, gente. É um presente da eusene essa planta. Eu vi hoje. Ela não é... Eu achei que fosse dobrada. Ela é multipétalas. É um escândalo. O que tá enfeiando a planta é minha mão. Suja. Mas que coisa linda. Ela é um rosado, meio avermelhado. Até a abelhinha arapuá, não é? Ou é mosca? É varejeira. Gente, que coisa linda. Da eusene Neres. Ela me deu essa planta, ó. O batatão dela. Aí aqui, ó, tá vendo? Tudo jade. Já tá até meio queimando com excesso de sol. Mas aí caíram algumas outras suculentas aqui no meio também. Ah, gente, olha. Eu tava com coisa parada aqui no meio do caminho pra fazer. Cheio de plantinhas que eu estava cuidando. Cuidando é o quê? Tirando praga. Ó. Porque, olha, ainda tem mais praguinha pra tirar. Tirando flores secas, né? Flores e folhas. Essa aqui é da minha vizinha. Que eu ia levar lá pra ela com esterco. Mas ela acabou não vindo pra cá. Esse... No fim de semana que eu ia levar. Então, eu guardei aqui pra ela, ó. Que é o IP de jardim. Olha como tá saudável, gente. Então tem que ir cuidando. Gerânio, ó. Então, eu falei assim... Ai, vou fazer um vídeo. Porque hoje tá uma correria danada. Domingo eu conto direito pra vocês. Mas hoje eu falei assim... Pra não ficar sem vídeo... Vou dar um oi aqui pra vocês, né, gente? Oi, pessoal. Vamos tentar, pessoal? Quase eu caio pra trás. Eu fui agachar. Essa aqui também, ó. Polinizei ela inteirinho. O Gabriel falou que eu sou louco. Porque ela tava linda. Eu falei... Tá, mas tem que ser linda que a gente poliniza, né? Não é uma mulher saudável que... Que engravida. Ó, eu vou pegar uma flor que já tá capenga. Não, tem que pegar flor bonita. Então essa aqui vai ser mamãe. E já já teremos vagens também. Tô esperando essas aqui estourarem, ó. E aí a planta aqui não acaba mais, né, gente? Aqui eu tô trazendo umas, levando outras. Aqui umas que eu tô esperando pra ver qual flor que é. Aqui. Ah, tá. Essa aqui é a Verônica. Olha que coisa mais linda. Um buquê. Essa aqui tá com as raízes maravilhosas. Aí aqui eu tava cuidando dos gerâneos. Eu vou amontoando. Aí desamontou. Desamontou ou desamontou? Essa aqui é a árvore do sabiá. Que eu tirei aqui pra... Tirei aqui. Coloquei esse vaso. Que eu falei assim, eu vou desplantar. Porque eu tinha visto isso aqui, gente. Eu sempre levanto o vaso, né? Aí tem raizinha já saindo por baixo. E ele tá bem grande. Olha aqui, ó. Gente, coxonilha. Quem vê pensa que é um bandido em casa, né? Às vezes dão uns risos e falam. Não acredito, Gabriel. O que que foi? Eu falo coxonilha. Isso aqui, gente, o que que é bom? Passar uma buchinha com detergente e lavar a planta. Caso você tenha uma folhagem, vai. Vamos pôr o aspargo ali, que não dá pra fazer isso. Óleo de nin, álcool isopropílico. Mas isso aqui, sabe por que que é? Eu acho que é porque tá muito amontoado aqui e muita umidade. Vamos tirar ela aqui do vaso. Vou tentar fazer com uma mão só. Gente, mudinha de galho. Olha que delícia ver isso. Ó, coxonilha de raiz não tem, tá vendo? Mas tá bem raizada. Eu já vou arrumar aqui. Vou limpar essas folhinhas. E vou deixar ela mais no sol. Porque eu tô achando que aqui nesse cantão tá muita sombra, ó. Tanto é que eu coloquei aqui a Comigo Ninguém Pode, ó. Aí pra Comigo Ninguém Pode, o sol tá começando a queimar. Mas pra algumas tá faltando. Olha, cingônio. O que que tá nascendo aqui, gente? É mais cingônio. Cingônio rosa. Gente, eu vou achando planta na minha casa. Ó, cingônio rosa. Olha que coisa linda. Caládium, tudo no mesmo vaso, ó. Caládium já tá começando a perder folha. Tudo em um vaso só. Essa aqui é do outro vaso. Tem um pacová nascendo aqui no meio, ó. Isso aqui é folhinha de pacová. E é assim que a gente vive. Peguei mudinha de orelha de Shrek. Taquei aqui nesse vaso. Aqui coloquei um cacto cianinha. Aqui é uma rosa do deserto. Que eu tô suspeitando que ela seja uma que eu tenha já. Então eu deixei aqui. Que é uma que parece a Coca-Cola. E aí eu falei, vou deixar aqui pra eu separar ela pra eu ver a flor, né? Então eu vou separando planta. É planta dentro de planta. E assim estamos vivendo. Agora mais uma coisa que eu vou fazer assim que eu encerrar esse vídeo. Quero cuidar dessa suculenta que tá aqui. Isso aqui vocês podem ver. Que é mato que tá nascendo ali no piso, ó. Pode até ser uma plantinha. Tipo goiaba. Que vive nascendo goiabeira aqui. Mas, ó. Ali eu plantei uma rosinha. Aquela é a rosa trepadeira. Então eu só virei ela apoiada aqui. Olha que lindinha. A roseira trepadeira. Ou roseira pendente. Porque ela ficava num vaso pendente. Coisa mais linda. Tinha... Tava nascendo aqui, ó. Isso aqui é muda de goiaba, gente, ó. Nascendo no rachado do... Tá vendo ali? Sabe que implanta aqui? São os passarinhos. Eu vou puxar. Depois eu puxo. Vai com uma mão. Só vai ficar difícil. Pra eu arrumar isso aqui. Às vezes eu replanto. Às vezes eu jogo fora. Porque nasce goiaba aqui em todo canto. Tanto é que eu coloquei pra eles, ó. Eu não me aguentei. Aqui tá cheio de passarinho. Coloquei goiabinha pra eles. Aqui a lamanda tá linda. Olha as lantanas. Que eu podei. Lembra, gente, que ficou horrorosa também? Olha, tava muito feinha. Porque ela tava maravilhosa. E tava cheia de coxonilha dentro. Eu falei, eu vou podar radicalmente. Olha como ela ficou linda. Essa... Fico... Qual o nome dela? Palmeira Fênix. Eu tô esperando ela voltar. Não sei se ela vai ressuscitar. Ela tá, assim, com o pé na cova e outro no sabonete, né? Mas vamos. Vamos torcer pra ela voltar. Só que as lantanas estão lindas e maravilhosas. Depois da poda. Olha nesse ângulo. Gente, que... Por isso que eu falo, gente, poda. Porque essa aqui, eu tava com dó de podar. Quer dizer, eu não sei se eu tenho dó, não. O pessoal fala, ai, que dó. Mas eu sei que depois que a gente poda, é isso que acontece. Ah, não, gente. Isso aqui... Olha. A folha nova nasce saudável. Parece que você renovou. Parece que ela foi pro salão de beleza e ganhou um dia de princesa. Olha isso aqui. E a florzinha é muito, muito delicada, gente. As lantanas têm de várias cores. Eu amo essa variedade. Que parece um fogo, né? Porque mescla aí o vermelho, laranja com o amarelo. Aí você olha de longe, tem rosa também. Você nem sabe o que é o quê. Tem umas mudas aqui que eu plantei somente amarelas, ó. Toda amarelinha. Tem algumas que eram rosas, mas parece que elas estão mudando de cor. Enfim, tá um mar. Eu não me canso dessas lantanas. Eu queria plantar em mais lugares da casa. Eu queria fazer um contorno em toda essa extensão daquelas palmeiras ali. Com as lantanas. Deixa eu ver desse lado como que tá. Olha desse lado como tá menos. Tá vendo que o sol tá virando? O sol já tá começando em mais por trás. E aqui tá pegando mais no fim da tarde só. E essa parte da grama aqui, ó. É ela que tava invadindo. Então assim, tá linda aqui desse lado, cheia de botão. Mas desse tá pegando mais sol. Então a gente precisa observar as nossas plantinhas. Ai, que espetáculo, né? Linda e maravilhosa. Aí essas duas aqui, eu não sei o que eu faço com elas ainda. Vamos andando. Aqui eu já falei que é água sanitária que eu preciso agora descartar. Muda de Jade. Mostrei pra vocês que eu plantei ali no pé de louro o monte. Olha essa suculentinha também como tá linda. A cotilena que eu pus aqui. Outra que tá linda, maravilhosa. É o chifre de veado. Nascendo folha e a coletora nova. Jesus, o ventinho começou. Segura aí, gente, a labirintite. Porque eu tô gravando em um take só. Então não vou editar, não. Aí eu não posso cortar, né, Pedro? A labirintite do povo. Ó, esse manjericão também tá lindíssimo, maravilhoso. Aí o que eu vou mostrar? A Jade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu não tinha mais onde colocar a Jade e plantei ali. Ó, lixia, gente. Vindo aqui com todo vigor. Folhinha nova. Isso aqui é cuidado, né? Calda bordalesa. Pra plantinhas que estão assim, ó. Ficando meio fungadas. Pode ser somente folha velha. Pode ser a mudança climática. Mas pode ser fungo. Então pra frutífera, eu super recomendo a calda bordalesa. Olha o dininho também é bom. Olha aquela que eu plantei aqui. Qual o nome dela? A califa, né? A califa. Linda também, maravilhosa. Aí tem esse pé de manga que já foi berço de beija-flor. Que o beija-flor fez um ninho ali. Coisa mais. Nasceram dois. Ó, outro pé de manga. Outro pé de manga. Ah, jabuticaba também, gente. Tá carregada. Olha isso. Muito. Já tá até perdendo. Aí os passarinhos comem. Sabe o que que tava aqui? Tem um anu branco. Tem um anu preto. E tem as gralhas do campo. Porque a gralha do campo é um pássaro um pouco maior que faz um barulho danado. Por isso que é gralha. E elas estavam todas aqui comendo a jabuticaba. Lindo de se ver. Aqui, ó. Essa aqui eu acho que é uma tâmara. Um tamarim. Tâmara da Índia. Não sei. Mas eu plantei as jades aqui, ó. Tá vendo que elas tão meio feinhas assim? Porque eu acabei de plantar. Elas tão se recuperando. Mas eu acho que eu posso... Aquelas outras mudas que eu ia jogar fora, eu posso trazer pra cá, né? Porque assim, gente, eu vou plantando em vazinho, vazinho, vazinho. Mas às vezes eu acabo não tendo pra quem dar. E aí eu fico cheio de vaso. Aí as plantas, quando eu não dou muita conta de cuidar, elas acabam pegando fungo. Ó, aqui tem alguma sem-vergonha atacando meu girassol. Aqui sabe o que que eu vou passar? Barragem. Vou passar barragem. Porque tem um bicho pegando meu girassol. Vocês lembram que eu plantei a sementinha? Que meu pé de maçã florindo. Olha que gracinha a flor da maçã. Gente. Aqui em maracujá. Aí eu tô fazendo umas podas nele e guiando. Porque às vezes ele cresce muito pra cima e eu quero... Ah, então tá vendo aqui? Eu mesmo vou guiando. Passo por dentro, trago por fora e ele vai que vai. O que mais? Segura a labirintite. Tem pé de pera. Que tá aqui bem também. Mas vamos mostrar aqui o que eu já estou fazendo. Pra aproveitar a chuva, trago planta pra cá. Então aqui já tá virando o jardim. Tem umas plantinhas que eu deixei ali, ó. Meu pai. Tem umas plantinhas que eu deixei ali que eu preciso arrumar. A bananeira tá tudo com folha nova. Eu plantei ali costela de adão. Então é muita coisa que eu tenho feito. E às vezes eu nem consigo filmar, gente. Porque o celular fica sem bateria. Ou o sol acaba esquentando ele. As orquídeas estão indo super, super bem. Olha essa catleia aqui, ó. Cadê a plaquinha dela, gente? Olha que coisa linda. As raízes, ó. Se agarrando. Que coisa maravilhosa. Então, ó. Aqui tá cheio, cheio, cheio de orquídea. Eu coloquei essa aqui, ó. Peguei um toquinho. Essa aqui é uma orquídea mais rara. Que eu vou ganhando. Aí eu coloquei aqui. Linda, maravilhosa. Trouxe pra cá também. Aquela planta lá que é a Nepenthes. Que é a planta carnívora. Eu deixei ela aqui. Pra ela aproveitar a luminosidade. Porque vai mudando, né, gente? Então, esse sombrite aqui, eu já vou arrancar metade dele ali no fundo. Já mostro pra vocês as marmotas que eu fiz. Por quê? Eu estava arrumando. Até mostrei lá. Falei, o que eu faço? Tirei tudo daqui. Passei remédio pras coxonilhas. Trouxe minhas sementinhas pra cá. Então, aqui eu só tenho minhas sementinhas, ó. Separei bonitinho. Aqui é cavalo. É cavalo? Eu anotei. Aqui é o cavalo. Aqui é filhas da Barbie dobrada. O Gabriel me ajudou. Ele que colocou as pedrinhas. Aí, aqui tem outras, ó. Por exemplo, a Simone tinha me mandado... Ah, Simone, você tá assistindo, Simone? Você tá bem? Simone falou que tava mal. Agora, depois você me conta aí se você estiver vendo esse vídeo, Simone. Eu tava sentindo falta dela nos comentários. Que eu, né, gente? Eu até pedi uma vez pra vocês colocarem fotinho. Pra eu ver o rosto de vocês. Mas as sementinhas dela, ó. Como que estão? Lindas e maravilhosas. Ah, e ali, por conta da luminosidade tudo, tá, gente? Que eu tô pensando. Tirei as suculentas daqui. Porque as suculentas... Eu tava achando que o sombrite tava muito escuro pra elas. Porque isso aqui é sombrite pra orquídea. E aí, trouxe as sementes porque eu vou tirar o sombrite. Aqui, eu coloquei... Eu fiz aqui um hospital. Então, são as plantinhas que estão em recuperação. Plantas, ó. Que apodreceram. Essa aqui eu comprei. E ela chegou podre dentro da caixa. Mas eu não desisti dela. Eu cortei, tratei. Ela tá aqui. Essa aqui é uma outra que o enxerto, na verdade, não pegou. Que eu preciso cuidar. Então, enfim, aqui é a UTI. Mas tem o cajamanga que faz sombra agora. Ó, o sol já tá virando. O cajamanga depois faz sombra. Então, aqui é bom pra elas que elas estão se recuperando. E aqui, gente, são as suculentas. Que eu estou querendo fazer um jardim. Mas o Gabriel falou que eu sou doido. Porque ele falou que a nossa casa tá virando um jardim botânico. Eu falei, ai, Gabriel. As suculentas, eu amo elas assim, ó. Amontoadas. Que eu acho que viram um mar de guloseima, né. Como diriam algumas pessoas. Mas eu queria fazer um jardim no chão. Que eu vi uma moça. Que ela tem um jardim na beirada da casa. Gente, a coisa mais linda. Eu falei, eu vou fazer com essas suculentas. Não todas, né. Mas pegar algumas de diferentes alturas. Porque, ó. Tem uma aqui que eu sou apaixonado. Que é essa, ó. Gente, olha que coisa mais linda. E aí, se você olhar bem. Ela está me dando várias mudas, ó. Então, são plantas que elas cresceram loucamente. E que elas já estão precisando de decapitação. Aí, eu até falei no Instagram. Eu tava limpando. Porque o que acontece? Embaixo do vaso. Tudo bem. Eu preciso colocar pedrinha, né. Pra essas folhas não encostarem. Mas embaixo do vaso. As folhas vão secando. Porque elas estão crescendo bem. E que que acontece, gente? Coxa onilha. Então, eu tô jogando tudo aqui no chão. Mas é muito serviço. Então, eu não consigo colocar pedrinha em todo vazinho. Aí, eu vou cuidando assim. Conforme eu posso, né. Elas que lutem. Vai esperar. Cada uma vai ter sua hora. Olha que linda a raiz dessa. Parece. Nossa, maravilhosa. A gente nem sei o que que parece. Mas tem uma que parece estrela do mar. Que é essa aqui, ó. E ela é dura, viu, gente. Maravilhosa. Aqui a crássula. Então, orelha de elefante. É que vocês falam que eu mostro rápido a suculenta, gente. Essa aqui eu amo. Porque essa aqui eu ganhei. Então, tem valor sentimental também. E ela está. Eu tô fazendo mudinha dela, ó. Só largo a folhinha assim. Vai nascendo a muda. Só que eu preciso decapitar algumas. Cadê? Por exemplo, essa aqui, ó. Vocês estão vendo como ela tá... Ela estiolou. Enfim. Tem umas aqui que eu preciso cortar. Essa aqui que minha mãe ama. Se eu reparar bem. Ela já está me dando um monte de muda, ó. Lá dentro. Então, se eu quisesse desplantar, ó. Eu consigo ver aqui vários tronquinhos principais. E colocar cada uma num vaso. Porque eu colocando cada uma num vaso. Vai crescer mais. E assim. Essa, como eu só tenho um único vaso. Aí tudo bem fazer isso. Mas Jade. Eu tenho Jade demais. Ó. Olha como que tá, gente. Olha isso. Lindo, né? Aí eu trouxe pra cá pra eu ver o que eu faço com essa. Que é a Porto Lacroix. Ah, gente. Isso aqui é brilhantina. Vocês me falaram. Eu falei que era praguinha. Porque as brilhantinas que eu tinha eram maiores. Então, eu falei assim. Gente, é matinho. Aí todo mundo enria que essa praguinha é brilhantina. Que eu falei que era praga. E eu falei. Ah, é tão bonitinha que eu vou plantar. Ai, meu Deus. Ela tá meio murchinha. Mas ela vai voltar. Porque se nasce em todo vaso. Brilhantina. Eu já tive brilhantina. Em uns vasinhos assim. Tinha uma carinha maravilhoso. Mas ela não era assim pequenininha. Ela tinha a folha maior. Mas é brilhantina. Então, gente. Obrigado pela informação. Eu falei. É uma praguinha tão bonitinha. Que eu vou plantar. E não deixa de ser uma praga, né? Porque se nasce assim. Uma praga não. Vai. Uma planta que gosta de crescer. Ó. Essa aqui eu preciso cuidar. Que tá com fungo. Tirar essas folhinhas. Então, assim, gente. É um tempo que tá meio chuvoso demais. Aí depois fica calor demais. Separei todas aqui. Porque eu vou cuidar de uma por uma. Não sei se eu vou fazer um jardim. Vamos ver o que o Gabriel acha. O bichinho ficou aqui me ajudando. Ele foi Henrique do céu. Não acaba nunca. Ó, gente. Outra Jade. Então, Jade. Eu tenho muitas. E eu fico com dó de jogar fora. Vou tacando em vaso. E aí depois é isso que acontece. Eu fico um monte. Mas é lindo, né? Tem até aqui, ó. Até desse outro lado tem. Colher de cobre. Aí temos orquídeas aqui. Olha essa que linda. Que é a Miltônia. Vou mostrar aqui pra vocês. A Miltônia. Ela é maravilhosa. E tem essa outra. Que já tá perdendo aqui a florzinha. Que dó, né? Mas a Miltônia é uma orquídea linda. Olha isso. Gente, o desenho disso. Parece um anjo, né? Se você olhar de perto. O que que parece aí, gente? Tem cabeça, asa. Parece que tem o intestino aqui no meio. Nossa, tô viajando, né? Ai, meu Deus. Então tem planta dentro de planta. Eu coloquei aqui o bambu da sorte na terra. Pra mostrar pra vocês. Mas ele ainda não está crescendo. Porque eu cultivava na água. Falei assim, ah, quando eu passar pra terra. Vou mostrar pra pessoal. Ó, essa aqui desidratando. Eu preciso ver. Eu tô achando que ela tá muito enterrada. O que mais que temos por aqui? A simbidium. Eu trouxe pra cá. Que essa simbidium ficava ali no meio. Aí eu falei, como eu vou colocar suculentas ali? Vou trazer a simbidium bem pra cá. Olha como ela tá linda. Eu ainda limpei ela. Plantei um vaso de barro bem apertadinho. E ela está assim, maravilhosa. Aqui temos catleia, lélia. É, aquele lá. É, meu Deus do céu. Eu já tenho até vídeo dela. Da peixinho, gente. Olha, ele tem a peixinho. Columéia. Columéia dobrada. Columéia batom. Aqui mais orquídeas, ó. Então, tá tudo assim. Com espata. Tudo bonito. Vocês podem ver a saúde das folhas? Porque eu cuidei dessas aqui, por exemplo, que estavam lá em cima, as capengas. Ai, gente. Hoje encontrei uma senhora no mercado. Aí ela tava perguntando como que fazia pra recuperar a orquídea. Aí eu expliquei pra ela, né. Eu falei, você tira dessa... Eu falei, olha, eu faço assim. Eu planto na pedra. Ela, como assim na pedra? Eu falei, ó. Eu planto na pedra brita. Porque eu rego todo dia. Então, essas aqui eu recuperei. Elas estavam bem assim, ó. Todas elas, assim, cheias de estria. E olha as folhas novas vindo aqui, saudáveis. Quando a folha já tá muito assim, não volta. Aí eu falei pra ela, põe na pedra. Tira dessa casca de pinos com chips de coco. Que já deve tá até ácido, sabe? Muito tempo. E aí você planta na pedra. Rega todo dia. Que ela vai voltar. E olha isso. Realmente, gente. Ela volta. Tem uma aqui. Essa também. Cuidei essa. A samambaia tá indo super bem aqui. Que tá nascendo até mudas aqui. E mudas ali, ó. Então, eu vou deixar. Porque se essa samambaia me ajudar. Se essa samambaia quiser. E, né, colaborar comigo. Vai ficar lindo aqui tudo de samambaia. Não vai, gente? E elas vão ajudar a reter a umidade aqui pras orquídeas. Maravilhoso, seria. Cresça, minha filha. Eu vou até borrifar um adubinho próprio pra samambaia nela. Aí aqui, outras orquídeas, ó. Cheias de mudas. Olha que bonitinha. Essa aqui tá só na casca de arroz. Essa aqui, também, cheia de raiz nova. Essa coifa. Isso aqui é um ótimo sinal, gente. Olha. Folhas saudáveis. Essa outra, além das folhas terem ficado mais saudáveis, tá vindo folha no meio. Então, é assim, ó. Tudo com os nossos cuidados. Esse aqui é um toquinho de IP, né, que eu peguei, ó. Cuidado, gente. Também do escorpião. Olha essa aqui, linda também. E é isso. Aí, voltando. Aí tem as do toquinho, ó. Por exemplo, a jiboia também tá linda. Essa orquídea eu comprei, ó. Já tá nascendo um brotinho novo ali. E ela gostou de enraizar atrás, ó. Olha como que ela tá atrás dessa madeira. Que coisa maravilhosa. Eu amo ver isso, gente. Eu tenho prazer em ver as raízes agarrando. E na frente, não. Tá vendo? Ah, não. Até tem. Atrás tá mais. Eu posso até tirar esse barbante, que ela deve estar bem fixa. Mas eu vou deixar. Jiboia linda e bela também. O que mais que eu ia mostrar pra vocês? Ali em cima, é... Ó, o... As sete copas também. Tá linda. Sai daí, Pedro. As pipi tão bem, gente. Depois eu vou lá. Porque se eu for agora... Tem até cocô que eu preciso tirar. O Pedro vai ficar causando. Hoje eu já vim aqui cedo. Eu trouxe pra Vilma um resto de goiaba que tinha lá em cima. Tem mais goiaba aqui. Eu não vou entrar. Só vou mostrar aqui de fora. Porque o Pedro fica correndo. E esses dias a Vilma fugiu, né? Porque a cerca fica toda rasgada. Mas, ó... As titi ali, a Adélia. O resto tá lá em cima. Aí aqui tem goiaba, ó. Essas aqui caíram. Mas algumas eu joguei. Olha o tanto. Né, titi? Mas me perguntaram. Falaram, Henrique, você nunca mais mostrou as galinhas. Ai, gente. Porque eu sou assim. Tem hora que eu... Ó, ó. Tem hora que eu filmo todo dia. Aí tem hora que eu esqueço de filmar. Mas todo dia eu tô aqui, né? Então, pra mim, gente... Viu, mãe? Ó, quer ver? Vem, Vilma. Vem, Vilma. Com o Pedro aqui. Ó como tá gorda. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Tá bem, gente. Daí ainda come na boca. Mesma coisa. A pitaia tá ali bonitinha. A clusa é aqui. O que mais, gente? Então, era isso que eu queria falar mesmo. Que eu não ia colocar vídeo. Mas eu falei assim. Ah, deixa eu mostrar o que eu tô fazendo. Aí eu tô tirando aquelas suculentas lá. Porque eu não sei se eu vou colocar um plástico naquele lugar. Não sei o que eu vou fazer. Os coqueiros também cresceram, ó. E é isso. Depois... Aí eu ia arrumar hoje. Já não deu tempo, né? Porque hoje tava bem corrido. Olha que coisa linda essas meninas. Ai, aqui vai florescer. Ó, a look pink florindo. Aqui é uma maravilhosa também. Aqui eu acho que a dona Rosa molhou, será? Não sei. Mas, ó. Aqui é a Constanza. Eu acho que a dona Rosa molhou. Porque elas tão bem úmidas. Aqui hoje eu saí. É. A Constanza. Olha isso. Eu tinha uma repetida. Eu vendi. Porque eu tenho essa. Eu falei pro Gabriel, é. Ó, a ácaro vai fazendo isso, tá? Tem que passar água oxigenada. Olha o tanto de botão que vai dar. E olha como está. Linda. Aqui a Ozola também vai dar botão. Vai dar botão, não. Vai dar flor. Ah, e aqui, ó. Aqui a lindalva me deu tá grávida também. Polinizei. E olha lá, vindo a vagem lá dentro. A monstrinha tá voltando a brotar. E a gente vai ter flor. Porque eu tirei as folhas, né? Eu vi que ela tava muito estacionada. Eu falei, ah, vou arrancar todas as folhas. Pra ver se vem flor. E o resultado é esse, ó. Vai vir flor. E quando eu tiro as folhas, ela engorda mais aqui nessa batata. Olha o tamanho da batata da bicha. É uma dinossaura. Uma dinossaura linda. Gente, eu vou encerrar. O que mais que eu ia mostrar? Eu não ia mostrar que as flores... Ai, gente, mas eu vou encerrar. E domingo estamos de volta, tá? Falei, só vou dar um beijo aqui pro pessoal. Senão o pessoal fica preocupado. Porque às vezes eu falo assim, gente, hoje não teremos vídeo. Porque não deu tempo. Aí, mas o que aconteceu aí? Que eu falo, gente, tá tudo bem a correria. E vocês falam, ai, posta. Nem que seja fazendo almoço. Então, um beijão pra vocês. Olha que coisa mais linda esse jasmin do Caribe. É uma outra que eu queria plantar no chão. Mas também, gente. Se eu plantar tudo que eu quero no chão. O que vai virar? Olha essa Barbie. Essa aqui é a Barbie que eu pudei e fiz enxertos dela e já tá brotando, ó. Linda. Aqui apodreceu. Tinha apodrecido aqui, ó. Eu cortei, passei cola. A cola já tá até caindo. Porque ela já tá engordando bem de novo. Olha que coisa maravilhosa. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Se não é a mais. Porque eu tenho há muito tempo essa planta. Muito tempo. Ela era rosa. Eu falei, meu sonho era ver essa planta lá em cima com a Barbie nela. Só que, senhor Thomas, não deixa, né, gente, ter planta. Ah, vocês não sabem o que ele fez hoje. Ele rasgou a nossa cortina da sala. Vão lá ver no meu Instagram que eu coloquei. Pelo amor de Deus. Gente, um beijo, tá? Domingo estamos de volta. Ai, gente. O que que eu fui? O que que eu fui? Tô pagando meus pecados. Ele rasgou a cortina da sala. Gente, não foi pouca coisa, não. Foi de fora a fora. Eu coloquei lá no meu Instagram. Mas domingo eu mostro de novo. Beijo pra vocês. Vou acabar aqui com o Jasmine do Caribe. Beijos. Tchau. Olha, não dá vontade de comer? Não parece um doce? Tchau, gente.